E agora nós chegamos aqui no Beco da Barão, na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Lara Viveiro E nós vamos na loja da Aloy, o Pedro Toigo está me esperando na loja da Aloy Porque nós temos algumas novidades para contar e a gente vai sentar ali no Star para contar essas novidades para vocês Hoje temos novidade aqui no Beco da Barão, aqui na loja da Aloy, o Pedro Toigo agora faz parte A gente está em todas, o que é isso? A gente faz parte agora Não tem como não, né? A gente fez uma parceria bem bacana, até logo quando a Aloy veio abrir a loja aqui a gente estava conversando Eu falei até o Bala, por que a gente não faz umas clutches para lojar junto, né? Porque às vezes as pessoas não querem comprar Não quer ter clutches maravilhosas, não é? O que é que tu trouxesse hoje para nós? E vamos começar com essa daqui, que foi a favorita de todo mundo, que parece uma pedra lapidada Que eu acho que a clutch tem que ser uma joia na peça Ela é o complemento, assim A gente até estava olhando um vestido ali, aquele vestido preto rendado, que eu acho que ia ficar lindo E quando tu pensa em criar uma peça, a gente traz justamente tons mais chamativos Com uma ferragem, com um bom acabamento e com um design bacana Justamente para poder ser uma joia, um complemento bacana, né? Olha que linda essa, é verdade Sempre tem um diferencial, não, ela é bárbara Qualquer uma delas aí, tão linda Essas assim eu gosto também, ó, que é aqueles estilos daquelas... Sim, uma coisa mais antiga, sim Parece aquelas clutches da Vovó, que eu acho um luxo E o legal dele ter as clutches do Pedro aqui na loja para complementar os vestidos também É que assim, a clutch, ela fecha, muitas vezes se pega um vestido e fala Ai, não sei, tem alguma coisa faltando Aí você coloca uma clutch do Pedro E às vezes, é, e de repente tu não quer comprar aquela para usar só naquela vez Loi, uma perguntinha para a tia Por que alugar aqui na loja? Ah! Primeiro porque amanhã é um amor Segundo porque ela é gelida Terceiro porque os vestidos são maravilhosos Não, mas assim, qual é o nosso diferencial aqui da loja, de alugar os vestidos da loja? É que aqui na loja você vai encontrar vestidos de marca E vestidos que muitas vezes a um preço de compra ele custa entre 8, 10, ou tem vestido aqui até de 11 mil E você vai alugar esses vestidos por 800, 900, mil reais Sim, um vestido de 11 mil reais Um vestido de 11 mil reais, imagina Então você vai estar vestida com uma peça caríssima no corpo Que ela representa o corte, representa o bordado Não é só esse o valor da peça É a alta costura mesmo, não é? É a alta costura mesmo Quando a gente fala em alta costura É impossível tu não falar numa modelagem maravilhosa, não é? É Um caimento perfeito Então não precisa ter mais motivos Não, e aí você vai estar sempre linda e vai arrasar Uma loja exclusiva, bacana Peças bem legais Não, e os vestidos da loja são incríveis Eu sou apaixonada E pra finalizar, por que comprar Pedro Toigo ali na escadinha? Não tem aquela escada? Ah, porque eu em primeiro lugar eu amo o que eu faço E eu gosto de passar esse amor pras pessoas Então acho que vamos começar pelo básico Porque a pessoa não vai estar comprando só uma peça em pitão Vai estar comprando toda a experiência da minha marca E vai estar comprando um sapato perfeito E vai estar comprando uma peça impecável Isso aí é uma garantia que a gente oferece de cara, né? Pras pessoas É isso aí, vamos no YouTube lá na Antonieta agora? Vamos, amor Vamos lá Pedro é o meu cicerone aqui, né? Eu adoro isso Oi, obrigada por hoje Semana que vem a gente está de volta Até semana que vem Pedro, hoje aqui na Antonieta a gente vai mostrar mais vestidos editáveis, né? Bah, então lindos Vestidos editáveis, gente, porque são fabricados na Antonieta Todos bordados à mão Lindos de morrer E eles podem vir na cor e no tamanho que você quiser Pois é, Ana Maria Cami? O que são esses vestidos? Esses já são os nossos lançamentos para coleção de verão, né? Já um preview do que vai vir por aí E é bem nessa pegada, né? Até agora acho que eu mostrei uns vestidos mais lisos, né? Numa pegada mais casamento de dia E aí hoje eu vim com os modelos mais para a formanda Olha que é esse vestido Para a madrinha de casamento Olha que é a barra Gente, ele está muito lindo Olha só E ele é uma cor assim meio blush, não é? É Que é um direto agora Super É a paleta preferida das noivas, né? Para escolher para as madrinhas Não, está chiquérrimo esse vestido Ele tem um decomento de roupas Isso aqui é até para uma noiva Então lembrando, imagina uma noiva com um branco dessas Lindo Então esses vestidos podem vir na cor que você quiser E no tamanho que quiser Escolhe a renda, o jornada Tem um verde aqui Com essa fenda maravilhosa Todo bordado à mão Ah, sensacional É uma super fenda, não é, Pedro? Não, e o acabamento, eu sou um porre para acabamento Porque eu sou muito cri-cri Eu fico olhando e está incrível Sim, você já tem um outro olhar, não é? E o que eu acho legal aqui, ó, é esse forrinho nude É, e que dá um contraste, né? Com a cor, fica super elegante E aquele verde ali que está matando Lindo, super verão, né? Combina com aquelas plantas Combina Ah, aquela poderosa Fendão Olha o que é esse vestido Ai, que lindo esse vestido Todo bordado à mão E pode ser escolhida a renda na cor que quiser E a gente faz todo o bordado Ai, obrigada Então assim, ó, tem baile de debutante, formatura, casamento, o lugar é aqui, né? Até porque agora em outubro começa a função das debutantes e do catálogo de brotos e tudo Quanto tempo precisa para encomendar o vestido da cor que quer e do tamanho que quer assim bordado? Os mais bordados a gente precisa de pelo menos um mês e meio antes Então, ó, tem que correr Mas dá tempo Dá tempo Só tem que se programar, vir para a gente tirar as medidas, fazer todas as provas e depois mandar para o bordado Pedro já foi mais longe, uma noiva assim bordada, ia ficar maravilhoso Maravilhoso Com certeza A Antonieta fica aqui no Beco da Barão Bem na frente do Beco, não tem como não enxergar Uma loja com a vitrine para a rua E claro, faz parte aqui desse... Como é que a gente... desse complexo, né? É, claro, que tem de tudo um pouco, né? E o Beco da Barão, na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Elário Ribeiro, gente Muito obrigada Obrigada a você pela apresentação Claro que a gente volta aqui Obrigada